Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube, desta vez sobre português e gramática. Eu sou o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br e autor de dezenas de livros na área de informática. E estas aulas são de autoria do colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br com o qual tenho uma parceria para a divulgação e venda dos cursos há mais de uma década. Estas aulas que vocês estão assistindo sobre português e gramática fazem parte da nossa formação completa de português e gramática. É um curso completo, serve tanto para ensino fundamental, ensino médio, ENEM, concursos públicos, vestibulares. Ele é composto de 684 videoaulas, tem acesso virtualício e suporte a dúvidas. O preço normal dele é R$ 297,00. Mas para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, criamos este link com uma promoção incrível de R$ 37,99, pagamento único. Tá bom? Se você assistiu o vídeo, gostar da didática do professor Jailton e quiser fazer a inscrição, é só assistir, acessar, perdão, este link aqui. E este link também aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem informações detalhadas sobre esta formação. E no final do vídeo eu ponho mais alguns detalhes para vocês. Valeu? Um excelente estudo a todos e espero que gostem desta aula de demonstração. Muito bem. Então, prosseguindo aqui com o nosso curso completo de gramática, nós agora vamos falar, pessoal, do processo de formação das palavras. Então, é interessante, antes de tudo, nós conhecermos aqui o conceito de palavra primitiva. A palavra primitiva, pessoal, são aquelas palavras que não se formaram a partir de um vocábulo pré-existente. Ou seja, são palavras que vão dar origem a outras. Esse termo, palavras primitivas, também é chamado de derivantes. Então, se eu tenho uma palavra primitiva, eu também tenho uma palavra derivada. A palavra derivada são aquelas que foram formadas a partir de um vocábulo pré-existente. Vamos aqui ter como exemplo a palavra globo. Veja, o que gerou a palavra globo? Observe que globo não foi gerada a partir de uma palavra pré-existente. Mas eu posso usar a palavra globo para gerar novas palavras. Por exemplo, eu posso gerar a palavra global, eu posso gerar a palavra englobar, posso gerar a palavra globalização. Ou seja, três palavras que foram criadas, que foram geradas, que foram derivadas da palavra globo. Da mesma forma, eu tenho a palavra feliz. Com feliz, eu posso gerar a palavra felicidade, palavra infeliz, infelizmente, felizmente, ok? Então, veja, a palavra feliz é o que? É uma palavra primitiva. E a palavra felicidade, infeliz, felizmente e infelizmente são palavras derivadas. Eu tenho ponta mais pé, eu também posso gerar, no caso aqui, a palavra ponta pé. Então, os principais processos de formação das palavras, nós temos o seguinte, nós temos o processo de derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, onomatopeia não tem mais acento, abreviação e sigla. Os processos de derivação têm derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva ou deverbal. Então, estes são os principais processos de formação das palavras. Existem palavras que são compostas por processo de derivação, existem palavras que são formadas por processo de composição, ok? E a partir de agora, nós vamos ver cada uma delas. Ah, tá, a composição ainda pode ser por aglutinação ou por justaposição. Então, vamos ver agora o processo de derivação. O que é o processo de derivação? É o processo pelo qual se forma uma palavra a partir de outras resistentes na língua. Este fenômeno dá frequentemente pelo acréscimo de afixos, ou seja, os prefixos e os sufixos. Lembra que quando nós estávamos falando de prefixo e sufixo, a gente falou que é um exemplo de processo de formação de palavra? Pois é, então nós temos aí o processo de derivação. Então, vamos lá. O que é a palavra primitiva mesmo, que a gente acabou de ver? É a palavra que pode dar origem às outras e que não provém de nenhuma outra dentro da língua. São também chamados de derivante. E tem também a palavra derivada, que é a palavra que se origina de outra da própria língua. Então, vamos aqui ter um exemplo aqui, a palavra real. Olha só, com real eu posso gerar real, irreal, realidade, realismo, realista. Esta aqui é a palavra derivada. Olha, ela é a palavra primitiva, aliás, é a palavra primitiva. E todas estas aqui, eu posso dizer que são palavras derivadas. Então, como nós já vimos, o processo de derivação é composto por derivação prefixal, derivação sufixal, prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva ou deverbal. Então, vamos ver agora o que é a derivação prefixal. Derivação prefixal, pessoal, é o processo de formação de palavra na qual um prefixo é acrescido à palavra primitiva. Olha só, pessoal, eu tenho a palavra justo, certo? A palavra justo. Vou acrescentar a ele um prefixo, ou seja, algo que vai vir antes do radical, formo a palavra injusto. Então, aqui eu tenho um processo de formação de palavra por derivação prefixal. Eu tenho a palavra escrever, coloco antes da palavra escrever um prefixo, re, eu tenho a palavra reescrever. Eu tenho por, antes dele eu coloco um prefixo, fico com repor. Leal, coloco des, um prefixo antes, e tenho a palavra desleal. É muito simples, pessoal. Se você entendeu o morfema prefixo, você vai saber o seguinte, todas as palavras formadas por prefixação são aquelas que é acrescida a um prefixo. E um prefixo, eu não preciso dizer, acrescer um prefixo antes do radical. Lógico que não, porque o simples conceito de prefixo já é exatamente, quer dizer, que ele está anteposto ao radical. Então, quando você coloca um prefixo, como é o nome desse processo de formação de palavra? Derivação prefixal. Temos também aí a derivação sufixal. Ora, se o processo de formação prefixal é aquele que é acrescido no prefixo, logo, sufixal é aquele no qual é acrescentado um sufixo à palavra primitiva. Eu tenho jornal mais eiro, dá jornaleiro. Tenho manga mais eira, vai dar mangueira. Pedra mais eiro, vai dar pedreiro. Leal mais dade, vai dar lealdade. Então, aí o processo de formação de palavra, chamada de sufixação ou derivação sufixal. Uma observação, este processo pode gerar substantivo, adjetivo, verbos e adverbos. Logo, o sufixo pode ser nominal, dá origem a substantivos e adjetivos. Olha só, maresia, marítimo. Ambos derivaram de mar. Verbal, por exemplo, dá origem a verbos. Dedilhar, dedo, dedilhar. Adverbial, dá origem a adverbos. Ferozmente, felizmente. Então, o processo de derivação sufixal pode dar origem a substantivos, adjetivos, verbos e adverbos. Além do processo de derivação prefixal e derivação sufixal, existe um processo que é chamado de derivação prefixal e sufixal. E quando é que isso ocorre? A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente. O que isso significa, pessoal? Olha só, eu tenho a palavra feliz, confere? Então, quando eu coloco um prefixo na palavra feliz, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho um processo de forma, eu formo a palavra infeliz e um processo chamado de derivação prefixal. Beleza? Eu continuo com a palavra feliz. Agora, eu vou acrescentar um sufixo à palavra. Como é que vai ficar a palavra? Felizmente. Existe a palavra felizmente, pessoal? Existe. E como é o nome desse processo? Derivação sufixal. Eu continuo com aqui a palavra primitiva feliz. Vou acrescentar a ele, agora, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu formei a palavra infelizmente. Existe essa palavra na língua portuguesa? Existe. Então, aqui é um processo de derivação chamado de derivação prefixal e sufixal. O que você tem que ter em mente? Para que haja o processo de derivação prefixal e sufixal, se você tirar o prefixo, a palavra tem que existir. Se você tirar o sufixo, a palavra também tem que existir. No nosso caso aqui, se eu tirar o sufixo, vai ficar infeliz. Beleza? A palavra infeliz existe. Se eu tirar o prefixo, eu vou ter felizmente. A palavra também existe. Então, nesse caso, é um processo de derivação prefixal e sufixal. Os termos são independentes. Tem uma palavra igual. Se eu acrescentar um prefixo a ele, eu vou ter a palavra desigual. Existe essa palavra? Existe. Observe que eu acrescentei o quê? Um prefixo. Então, processo de derivação prefixal. Agora, eu tenho ainda igual. Vou colocar um sufixo. Igualdade. Coloquei o sufixo. Ficou igualdade. Então, derivação sufixal. Agora, eu vou acrescentar os dois ao mesmo tempo. Um prefixo e um sufixo. Aí, eu formo a palavra desigualdade. E existe também a palavra. Veja, tanto o sufixo como o prefixo, eles são colocados de formas independentes. Se eu tirar um, a palavra continua existindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe aqui um outro tipo de formação de palavra por derivação, chamada de derivação parassintética. É parecido com o processo de derivação prefixal e sufixal. A diferença está exatamente no comentário que eu acabei de falar. A derivação parassintética existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente. Então, essa é a grande diferença. Tanto a derivação prefixal e sufixal, quanto a derivação parassintética, ambas necessitam de um prefixo e um sufixo. Só que, na parassintética, eles são dependentes. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra noite. Então, a palavra noite. Vou colocar um prefixo a essa palavra. Eu tenho aqui a palavra à noite. Pergunto para você, existe essa palavra na língua portuguesa? À noite? Não, não existe. Presta atenção. Noite. Agora, eu vou colocar um sufixo. Fica noitecer. Existe essa palavra? Não existe. Agora, eu vou colocar os dois. Anoitecer. Olha aí. Anoitecer. Agora sim, a derivação é parassintética. Observa que, nesse caso, os dois precisam existir. A palavra só existe quando eu coloco os dois. Se eu tirar um deles, olha só. Há aqui, no caso, uma relação de dependência. Não existe. Se eu tirar o a, que é o prefixo, eu vou formar a palavra noitecer. Não existe essa palavra. Ou se eu tirar o sufixo c, vai ficar à noite. A palavra também não existe. Nesse caso, esse tipo de formação de palavra é derivação parassintética. Deu para entender a diferença entre parassintética e prefixal e sufixal? Olha aqui. Eu tenho a palavra pobre. Se eu colocar um prefixo, eu vou ter a palavra empobre. Só que essa palavra não existe. Se eu colocar um sufixo c, eu vou ter pobrecer. Também não existe. Para que a palavra exista, eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E eles são dependentes entre si. Agora, eu tenho a palavra empobrecer. Aí, existe sim. Nesse caso, existe o processo de derivação parassintética. Então, aqui nós vamos fazer uma observação. Geralmente, a derivação parassintética cria formas verbais a partir de substantivos e adjetivos. Então, geralmente, a derivação parassintética vai criar formas verbais, ou seja, verbos, a partir de substantivos e adjetivos. Ajoelho, ajoelhar, por exemplo, manhã, amanhecer, frio, esfriar, palha, empalhar, barco, embarcar, pobre, empobrecer. Então, vimos aí quatro processos de derivação. Na próxima aula, a gente continua ainda falando do processo de derivação. Que bom que você acompanhou a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, possa ter trazido bons conhecimentos e, principalmente, conhecimentos úteis que você vai aplicar no seu dia a dia. Lembro para vocês que essas lições, elas são aulas de demonstração da nossa formação completa em português e gramática. É um curso completo para quem quer dominar de verdade e sem dificuldades o nosso bom idioma português. Português, hoje, saber escrever, interpretar corretamente, é uma habilidade exigida cada vez mais no mercado de trabalho. Então, você precisa dominar o idioma português e a gramática do idioma português. Essa nossa formação, ele é um curso online composto de 684 videoaulas. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor, o colega Jailto. E, concluído o curso, tem certificado de participação no curso. Todas as aulas já estão gravadas, já estão dentro do ambiente do curso. Todas as 684 videoaulas. O preço normal dessa formação é R$ 2,97. Que é um preço bastante razoável pela quantidade de informações que a gente está disponibilizando. Mas, para você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu consegui com o professor Jailton uma promoção que beira o inacreditável. Somente através deste link aqui, bit.ly barra curso portgram, português gramática, você pode fazer a inscrição por R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É pagamento único. Você paga uma única vez e tem acesso vitalício a todas as 684 videoaulas do nosso curso completo de português e gramática. O Sr. Jailton disponibilizou para nós 100 vagas nesta promoção. Então, acessa aqui e verifica. Se o botão de inscrição estiver ainda ativo, é porque ainda existem vagas disponíveis para esta promoção. Tá legal? Espero que vocês possam ser um dos nossos alunos. E gostaria muito de vê-los lá dentro do ambiente do curso. Reforço o agradecimento por terem acompanhado a lição até o final. Se tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões e elogios, usem por gentileza o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. Ao inscrever-se no canal não tem nenhum custo, é gratuito. E ainda vocês são avisados sempre que um novo vídeo é disponibilizado. Não esqueçam de usar o campo comentários, como eu já descrevi, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Como é que vocês podem me ajudar na divulgação? Compartilhando o link do vídeo ou da playlist. Estão ambos aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Através das redes sociais, Facebook, Instagram. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, Telegram, pode compartilhar o link dos vídeos. Fiquem à vontade para divulgar essas aulas de demonstração, que são também conhecimento importante sobre português e gramática. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez obrigado e até a nossa próxima lição.